salve youtube é isso galera vamos iniciar já pode mandar sabe vocês vão aparecer lá no youtube já começa com o jujutsu eu já vi isso em algum lugar ele é muito rápido parece que ele consegue correr 50 metros em três segundos será que é bom eu não queria falar aqui para não tomar o tempo do vídeo mas eu vou tentar ser rápido primeiramente muito obrigado pelos 10k de nada nem esperava chegar ainda mais tão rápido tenho que agradecer a vocês por estarem gostando dos meus vídeos nem também comentando neles agradecer também aos canais de react que me reagem isso me deixa muito feliz que vocês estarem podendo ver meu trabalho é muito legal ver a reação de vocês rindo com meus vídeos é muito bom isso me deixa muito feliz e também agradecer aos punheteiros não no meu canal só tem punheteiro que desce nos meus vídeos para me pedir nome de que eu coloco nos vídeos é grande e olha que eu sempre deixo todos os animes que eu uso na descrição do vídeo na toa que o vídeo é o zueiro anime com mais views do meu canal mas por favor deixe um like se inscreva caso você não foi e já estamos chegando a 12k ou já devemos ter chegado né não sei até eu postar este vídeo aqui acho que me atrasei um pouco para postar um vídeo especial de 10k né além disso esse vídeo tem 25 minutos como o especial de 1k só que ele é um pouquinho diferente no especial de 1k eu fiz só 10 minutos e o resto foi colado com outros canais lá agora esse aqui é 25 minutos só meu eu fiz tudo do zero tudo cena nova nada reaproveitado se eu reaproveitei alguma cena foi uma ou duas mas o resto foi tudo do zero isso deu muito trabalho então por favor deixe um like ajudem aí compartilhe o vídeo e vamos rumo a 50k valeu e fique com o vídeo fora hoje eu vou tentar não rir vamos ver se consigo tente não rir tente não rir se não arrombou fudeu ó bebê todo mundo fingindo já perdi a O que acontece? Ai não! Tchau, L하� pueda! Filho... É primeiro. Olhe o cara do grão entrou. Que coisa ruim! O ranqueiro sustentado é o gosto. Eu amo as meninas, elas me fazem sentir muito bem. Kuma é? Como? Kuma é? Estoura homem? Ah, bom. Está a Dodóia. Ah, sim. Então, eu vou me desculpar. O que é que é uma garota? Desculpe, desculpe! Se você pensar, eu vou te matar! Sinto-mecciocu, sinto-mecciocu! Então, eu vou ver a foto com o meu e o senpai. Meu Deus, cara. Eu odeio a minha vida. Puta que pariu! A existência é uma merda! Ah, gente, calma aí. Estão mandando mensagem toda hora aqui no Telegram, está atrapalhando. Vai, volta. Será que eu tranquei a porta? Não, não. Eu tranquei a porta. Óbvio que eu tranquei a porta. Ou eu não tranquei? Será que eu tranquei a porta? Não, não. Puta que pariu, mano. Eu sou feio pra caralho. Puta que pariu, mano. Senpai, eu vou te dar. Caralho, mano. Que eu vou te dar. Que eu vou te dar. Como é? Como é? Olha lá. Ah, eu só queria morrer. Ele é triste. Me diga, então. primeiro do que eu falei. Ele é triste. Aí, o Michael Kosten aparece. Fala com o D pompa. Que креп deslam. Que embolim Мнеim! Você me atacar isso! Yamato! Yamato! E morreu. Oxi, você adivinhou? E morreu. Caramba. Nunca mais. Gente, é pra sentir. Chora não, Alanzó. Chora não. No céu tem pão? Eita miséria. No céu tem coisa melhor que pão. Vai voltar. No céu existe coisa melhor que pão. Opa, esse anime é bom. Oxi, cara. Eu não me assustei. Eu não me assustei. Diogo. É Diogo. E agora? Eu acho que eu tô ficando meio tonto. Eu vou desmaiar. Qual que é aquele anime lá, velho? Seu Madruga. Eu vou desmaiar. Eu sou você. Chaves, toma! Você quer atacar isso? Meu Deus. Meu... Alô, FBI? Parece Boku no Hiro. Os traços. Eu sei o que ele vai treinar lá. Treinamento vai ser intenso. Eu sei o que ele vai treinar. Eu sei o que ele vai treinar. Eu sei o que ele vai treinar. Que diabos! Eita! Era um monstro mesmo. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Eu sei o que ele vai treinar. Eu sei o que ele vai treinar. Eu sei. Eu sei. É a filha da Android 18? Que desgraça! Meu beijo! Claro! A porra! Quem transa nessa pau! Meu Deus! Ai, cara! Ah, saiu! Não! Não! Respeita! Não! Tá ficando doido? Sai! Não! 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 Esperta! Estratégia! Então ele é o objeto dela! Oh! Que foda! Caraca! Que anime foda! Gostei! Vê o nome! Vou assistir aquele anime! Pra ontem! Firetale! Firetale! Puta, mano! Tem 500 episódios essa porra aí! E daí? Eu achei que era um anime que dava pra ver em uma live só! Não! Nós estávamos assistindo um piso! Qualquer anime não é party para nós! Vai! Mas é grande! Mas é grande! A veterana! Senti a pressão, baby! Isso! Ah, meu! Pelo amor de Deus! Isso! Se esse merda estivesse aqui na frente agora! Na moral! Ia ganhar um suco dentro da boca! É mesmo! Caraca! Mas foi uma história, homem! Com a meia história? Com a meia história? Eu não me aguento com o Tiringa não, velho! Quando eu mostro a meme do Tiringa, eu me racho, velho! Ai, cara! Que namorão! Caraca! Sofoda! E a vontade de chorar, hein? Você vai atacar isso! Vamos, Kazuyo! O que você quer dizer? É o seu filho. Eu sou o seu filho. Bicho. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade. Lolisinha? O que você quer dizer? É o seu filho. Já olhou para alguém e pensou o que passa na cabeça dela? Para de falar que você é minha namorada. Divulga no... Não precisa chorar. O Draken vai ficar bem, né? Eu não estou entendendo mais nada. Oi, Takemichi. Você está bem? Não? Chupa, chupa. Adoro. Glubi, glubi. Olha só. Pode ser... Cora! Euengang, glubi. Você sabe... Não, não. Você está bem? Você está bem? Você está bem? Eu estou bem... Eita O bote Quase Como foi a história, homem? Não 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 Tadinha Tadinha Eita Flagrou Três Três Eita Logo três, mano Que foca Hã? Hã? O quê? Caralho, tô fudido Pera, pera, pera Pervertida Hum Ué Que bagaça era essa? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você pesquisou Chupando a bunda da namorada O que é isso? 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 É vírus É vírus Isso é mentiroso É vírus Olha a bunda, olha a f... Ah, caramba Ah, caramba Ah, caramba O que é isso? O que é isso? Tudo na vida depende do quanto você quer comer alguém Hã? 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 Câ economy Muzan Muzan Jackson testando À espera Não É Esse Pô Tema Hã? não é não é não é não eu tô indo pra casa, valeu? espera eu não vou ficar no meio desse climão se resolvam sozinhos se eu ficar sozinho com ela, meu coração vai sair pela boca e eu vou morrer na outra, você tá afim de me matar? ainda se diz o meu melhor amigo ai que cusão gostoso ai que malta, ai me solta mano não 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 eu já vi esse bonequinho em algum lugar eu já vi esse gatinho é mesmo em algum desenho é hora de aventura, será? magia ainda é útil hoje? é claro quero que me dê um exemplo então Farytale Gumball é Gumball anda de gamba doente fudeu de vez caralho caralho tem uma batida ali morreu tá morrendo tira essa câmera é igualzinho o cara terminou de matar o cara o outro na nossa frente meu deus o 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